O Machacan recebeu e venceu o Ferroverde Maputo por uma bola sem resposta na última jornada do Moçambola, que decorreu o domingo último, porém um resultado que não permite atingir o objetivo da manutenção, sendo relegado à segunda divisão, juntamente com o Clube de Chubuto, o Desportivo Dinacala, Bahia de Pemba e o Testel de Pungo, que não conseguiram pontos suficientes para se manter na prova. O fim do Moçambola 2019 foi marcado ainda pela entrega do Tofeu, do Costa do Solo, como campeão nacional, entropendo o ciclo da União Desportiva do Songo, que venceu por duas ocasiões consecutivas. Importa realizar que em 2020 os tricolores completam 100 anos da sua existência e vão desta forma celebrar o aniversário na segunda divisão de hora Zona Sul.